Olá, terça-feira, 7 de fevereiro de 2023. Eu sou Ingrid Barthes e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição. A gente começa falando do aumento da presença das mulheres no Legislativo Carioca. A bancada feminina da Câmara do Rio conta agora com 10 representantes. Dos seis novos vereadores empossados nas vagas de parlamentares que renunciaram para assumir o mandato de deputado federal em Brasília, três são mulheres. Com a chegada das novas parlamentares, a Casa passou a ter dez vereadoras, duas a mais do que no início da atual legislatura em 2021. Durante a solenidade de posse, as novas vereadoras foram homenageadas. No discurso de boas-vindas, a vice-presidente da Casa, a vereadora Tânia Bastos e a vereadora Rosa Fernandes destacaram o aumento da presença das mulheres no Parlamento Carioca. Essa Casa recebe um número maior de representação política feminina na Câmara Municipal. E pode ter certeza, as mulheres aqui têm espaço garantido, destaque garantido, voz garantida, tribuna aberta garantida, porque nessa Casa não se faz a diferença entre os vereadores e as vereadoras. Entre 2021 e 2022 foram apresentados aqui na Câmara do Rio 2.032 projetos de lei. 1.094 dessas propostas tiveram a participação das vereadoras. Isso significa que em 54% do total de projetos discutidos pelos parlamentares, as mulheres foram autoras ou coautoras das propostas. E além dos projetos, as parlamentares também marcaram forte presença em posições de destaque na estrutura da Câmara, como na mesa diretora e na presidência das comissões. A vereadora Thais Ferreira reafirmou a importância da maior representação feminina na política. Para a parlamentar, o momento é de engajamento e de conscientização da mulher sobre o seu papel no fortalecimento da democracia e na reconstrução do país. É um orgulho, né, gente, poder dizer que a gente faz parte dessa bancada, junto de tantas outras colegas de luta também, cada qual representando, de fato, a política que acredita, mas que estejamos lado a lado nesse lugar de entender a importância de estarmos aqui. Já a Luciana Novaes, que retornou ao Parlamento Carioca, reforçou o comprometimento com as causas em favor das pessoas com deficiência. Eu vou estar aqui lutando bravamente, dando sempre o meu melhor para poder dar voz à população carioca, dar voz a todas aquelas pessoas mais vulneráveis, a todas aquelas pessoas que necessitam de voz aqui dentro. Estreando no Parlamento, a vereadora Luciana Boatê lembrou a importância de Marielle Franco na luta por mais espaço da mulher na política. Marielle deu voz a todas as mulheres em seu discurso, com a sua emblemática frase, que está aqui atrás de mim, quando ela diz, não serei interrompida. Eu estou aqui, nós estamos aqui, né, Mônica, também graças às portas que ela abriu. Ela como vereadora nessa casa e eu estive aqui no momento que ela também estava sendo empossada. Mônica Cunha também vai ocupar o cargo de vereadora pela primeira vez, mas lembrou que a sua militância em apoio às mulheres já começou há muito tempo. Iremos ampliar e multiplicar para dentro dessa Câmara de Vereadores e Vereadoras e para a cidade do Rio de Janeiro, que o fazer política tem que partir e buscar a realizar sempre reconhecimento, dignidade, reparação para as vidas negras e territórios negros, afetivos e geográficos que construíram essa cidade e o Brasil. O presidente da Câmara, vereador Carlo Caiado, reafirmou a importância da presença das mulheres no Legislativo Carioca. Essa casa sempre teve, inclusive nessa presidência, muito respeito à bancada feminina, aumentam um pouco mais o lugar da mulher onde ela quiser e na política cada vez mais ter jovens e mulheres participando, vai abrilhantar ainda muito mais a discussão, a mulher tem um valor incrível e eu acho que vai ser importante para esse parlamento sim, traz mais sensibilidade, traz mais atuação sempre das mulheres mais aguerrido, eu acho que vai ser muito importante sim para o parlamento. E a Secretaria Municipal de Ordem Pública divulgou um balanço das atuações aos barraqueiros de praia por loteamento de faixa de areia. Nesse verão, os barraqueiros das praias cariocas viraram alvo da Secretaria Municipal de Ordem Pública. Nas últimas semanas, 98 deles foram autuados por loteamento da areia. Os agentes constataram a prática irregular de delimitar o espaço com cadeiras e guarda-sóis antes da presença de banhistas no local. Só no último fim de semana, foram 21 multas por privatização da areia durante a ação da CEOP nas praias da Barra da Tijuca e Recreio. A Prefeitura confirmou que 8 ambulantes e 13 quiosques estão com o processo de caçação aberto por loteamento da areia da praia durante o Réveillon. A Conlurbe iniciou nesta terça-feira as operações de combate ao descarte irregular de resíduos dentro do programa Lixo Zero. E no primeiro dia de fiscalização, já teve gente multada. O alvo da ação da Conlurbe são aqueles que descartam o lixo de maneira incorreta. Acho ótimo, acho ótimo. Tomara que eles consigam educar essas pessoas, né? Aqui no centro é bem suja as ruas, tem muito lixo jogado, as pessoas não dão muita importância para isso, né? Então acho que é bem legal de fazerem esse... Não é força tarefa, mas fazer essa ajuda para conscientizar o pessoal. As blitz acontecerão até o fim desse verão. Todos os dias, 3 equipes com até 30 agentes da Conlurbe estarão simultaneamente em diferentes bairros da cidade. O objetivo é conscientizar, fiscalizar e até aplicar multas em quem jogar lixo nas ruas. Hoje a gente está aqui no Largo da Carioca, estamos no Meier e em Copacabana. Então são esses 3 pontos que a gente começa com esse grupo de 30 agentes de fiscalização. E a gente deve ir até o final do verão. Então é um tempo aí, vamos ter mais uns 2, 3 meses, até onde a campanha perdurar, até onde a cidade estiver movimentada, as praias cheias, a gente vai fazer a campanha. Só na parte da manhã, a ação realizada no Largo da Carioca, no centro do Rio, multou mais de 30 pessoas que jogaram lixo no chão. Lembrando que a multa para quem cometer esse tipo de infração pode variar de R$ 240 a R$ 740. Para o presidente da Conlurbe, o objetivo não é multar o cidadão, mas sim despertar uma conscientização para a preservação do meio ambiente. O fiscal chega a bordo, o cidadão diz que ele cometeu a infração, a borda explica qual é a multa que vai ser aplicada, a infração que ele ocorreu. O guarda pede os documentos e a gente efetua a multa ali na hora, no CPF. Lembrando que essa multa pode variar, ela começa em R$ 240,00, então é que é jogar um papelzinho no chão, passa por uma multa um pouquinho mais pesada, mais de R$ 740,00, que é para quem urina na rua. Então atenção, porque nós estaremos nos blocos tão foliões. Tem muito banheiro químico, fazer o xixi no lugar certo. E existem multas de mais de R$ 1.000,00, mais de R$ 1.500,00. Então, jogar resíduo infectante no chão, por exemplo, uma seringa, são multas mais severas. Só para limpar a areia das praias, a Conlurbe gasta por ano mais de R$ 30 milhões, uma verba que poderia ser investida em outras áreas, como, por exemplo, educação e saúde. Infelizmente, a gente é obrigado a colocar trator com esteiras para revolver a areia e fazer a limpeza da praia. Isso não é barato, custa mais de R$ 30 milhões por ano. A gente estava fazendo a conta outro dia com o repórter, isso dá mais de 90 ambulâncias por ano. Então, por favor, é obrigatório, é necessário, a gente colocar o resíduo no lugar certo. Sai muito mais barato para a gente, para os nossos bolsos, para o cofre e para a natureza. A técnica em química Ingrid da Silva Alves lembra que o lixo é um problema de todos. E a gente tem que pensar que a gente vive na sociedade, a gente tem que pensar na coletividade também. Então, acho que a atitude nossa ajuda no social também, né? E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca, em Câmara.rio, e nas nossas redes sociais, em arroba Câmara Rio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Debate, hoje falando sobre o poder de compra do Carioca. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Câmara Rio Notícias de hoje em dia 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 Legenda Adriana Zanotto